O nosso teto é o céu De alegria, vamos fugir pra lá E sobre o dia papia Ao pé do vidro gargalhar Somos amigos a se beijar Meu maior bem é você, meu bem Meu maior bem é você, meu bem Meu maior bem é você É só você, não é mais ninguém Nem dos meus melhores sonhos eu imaginava que pudesse existir alguém Tão compatível com o que eu esperava de um futuro esposo Aprendo todos os dias com você sobre paciência, honestidade, fidelidade Honra e compromisso Meu amor, eu prometo cuidar de você em todos os momentos Prometo te ouvir, te aconselhar Prometo estar ao seu lado Segurando a sua mão sempre Prometo ser a mulher sábia de provérbios Prometo te amar em todas as estações E cultivar todos os dias E cultivar todos os dias o nosso relacionamento E seremos juntos a família que Deus sempre sonhou Te amo O nosso teto é o céu E a nossa lua é de mel A nossa casa é a nossa ilha E a nossa cama é mais de alegria Vamos fugir pra lá E sobre o dia papia Ao pé do ouvido cargalhar Somos amigos a se beijar E nos casamos pra contar Histórias longas é quem duvida Que o amor não sobe e dura Não somos ricos Mas temos tudo Somos felizes em nosso mundo Do nosso jeito a nossa moda Nosso amor tem tanta história Hoje começa verdadeiramente um novo capítulo na minha vida Na nossa vida E na minha história E eu te prometo que nessa minha história Você sempre será a minha protagonista E terá sempre minha atenção Todo o meu respeito Toda a minha dedicação Admiração, cuidado Não importa o momento Eu te prometo que sempre estarei ao seu lado Dividindo todos os meus sentimentos Sendo eternamente grato Por ter no amor da minha vida Também minha melhor amiga Meu maior bem É você meu bem Meu maior bem É você meu bem Meu maior bem É você É só você Não é mais ninguém Meu maior bem É você meu bem Meu maior bem É você meu bem Meu maior bem É você Feliz para sempre Felizes para sempre Felizes para sempre Em nome de Jesus Amém